Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo das perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Vocês me fazem essas perguntas lá no meu Stories do Instagram. Eu abro aquela caixinha de perguntas, vocês me mandam as perguntas e eu respondo elas aqui no vídeo sem falar seu nome, sem falar seu arroba, sem te expor de maneira nenhuma. Então, cara, o lance é a gente não ficar com dúvidas, beleza? Se você não me segue no Instagram, segue lá para você poder me mandar a pergunta dos próximos vídeos que eu vou fazer aqui, beleza? Então aí, se você curte conteúdo de moda, cuidado masculino, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Primeira pergunta, Thiago, por que a bermuda tem que ser acima do joelho? Não parece gay, não? Gente, esse lance da bermuda acima do joelho, deixando o joelho à mostra, isso não é uma regra, mas isso é uma dica de estilo que vai valorizar tanto o seu look quanto o seu corpo, porque você deixar o seu joelho à mostra, isso vai dar a impressão de que você está mais alto e que você está mais magro. Já você cobrir o seu joelho com a sua bermuda, isso vai achatar a sua perna, então vai dar a impressão de que você está mais baixo e, consequentemente, vai dar a impressão de você estar um pouco mais cheio. E aí, não fica muito interessante, sabe? Porque a perna fica curta. O lance não é nem parecer mais baixo, o lance é parecer que a perna é mais curta. E aí, por isso não é interessante. Mas, gente, isso não quer dizer que você tem que usar um short. Existe uma grande diferença de short para bermuda. Às vezes eu falo bermuda acima do joelho, a galera já visualiza um short no meio da coxa. São coisas completamente diferentes e tem um vídeo aqui no canal que eu falo a diferença de uma bermuda acima do joelho e um short. Isso são coisas completamente diferentes. Eu vou deixar o vídeo aqui no primeiro comentário fixado. Segunda pergunta. Já recebeu nudes dos seus seguidores? Gente, eu já recebi cada coisa que, se eu for falar aqui para vocês, vocês não vão nem acreditar. Mas, hoje em dia, o que eu faço? O Instagram, quando a gente recebe alguma foto no direct de uma pessoa que a gente não segue ou é a primeira vez que a pessoa manda mensagem para a gente, essa foto vem preta e aí ela só abre depois que você clica. Tipo, vem um quadrado preto e depois que você clica, abre a imagem. E aí, quando eu recebo esse tipo, esse quadrado, né, que a pessoa me enviou uma imagem e não tem nada escrito, eu já nem abro mais porque pode ser que venha algum notes ou alguma coisa que não me interessa ver. E aí, eu só abro quando a pessoa manda a foto e escreve alguma coisa e aí eu já entendi que é alguma coisa que a pessoa está perguntando do look e tal ou alguma coisa que ela quer comprar e aí eu clico para ver qual é a imagem. A terceira pergunta que eu recebi foi, qual o tamanho da camisinha e como comprar? Gente, essa pergunta se repetiu muito e é engraçado que alguns de vocês mandam achando que está fazendo a pergunta mais diferente possível, mas não. A pergunta se repete, um monte de gente com a mesma dúvida. Então, vamos lá para esclarecer aqui. O mais importante na hora de você comprar uma camisinha é você ficar ligado na questão da largura, do diâmetro, falando em português claro aqui, da grossura. Então, esse é o ponto mais importante que você tem que ficar atento. Por quê? Se a camisinha for menor que o diâmetro do pênis, ela vai ficar apertada e aí ela vai ficar desconfortável. E se a camisinha for maior que o pênis, pode ser que na hora da ejaculação os espermas saiam da camisinha ou até mesmo a camisinha saia durante o ato sexual. São duas coisas que a gente não quer que aconteça, nem que o esperma saia, nem que a camisinha saia. Então, tem que ficar atento à questão do diâmetro. E existem alguns diâmetros de camisinha. Tem o convencional, a camisinha convencional, que ela tem 52 milímetros de diâmetro. Tem a camisinha TIM, que ela tem 49 milímetros de diâmetro. Tem a camisinha extra, que ela tem 55 milímetros de diâmetro. E tem a extra grande, que ela tem 58 milímetros de diâmetro. Então, esse é o ponto mais importante. Tudo isso vem na embalagem da camisinha na hora que você vai comprar. E, em relação ao comprimento, existe a convencional, que é a padrão, que a maioria dessas camisinhas, ela vem nesse tamanho padrão, que são 16 centímetros. E a camisinha, ela é feita de látex, então, ela se ajusta bem ali e é o tamanho que a maioria dos homens vão se encaixar. Mas, existem camisinhas maiores, que chegam até 19 centímetros. E aí, vamos lá. Aí você pode perguntar, beleza, já que você falou quais são os tamanhos da camisinha, mas como que eu vou fazer para saber qual é a que eu tenho que comprar? Existem duas formas que você pode fazer. A primeira é você medir o diâmetro e o tamanho do seu pênis. Esse é um ponto. E o outro é você comprar a camisinha convencional, que é a padrão, e aí você vai colocar e você vai ver se ela deu certinho em você. Ou se ela ficou larga, ou se ela ficou apertada. E aí você compra a outra. Enfim, se ela ficou apertada, você vai comprar a maior. E se ela ficou folgada, você vai comprar a menor. Ó, esse, eu acho que essa segunda opção é uma melhor opção do que você ficar medindo. Camisinha não é uma coisa cara, então dá para você comprar para poder experimentar e ver se está no tamanho certo. E aí, gente, não cai na maluquice de querer comprar uma camisinha maior para impressionar. Por quê? Ninguém vai pedir para ver a embalagem da tua camisinha. A última coisa que a mulher vai querer é ver a embalagem da tua camisinha, se o tamanho é grande, se o tamanho é não sei o quê. Não vai precisar, até porque ela vai estar vendo ali, então não cai nessa burrada de querer comprar um tamanho maior para impressionar, que você pode acabar até mesmo passando a vergonha aí de vazar o esperma ou a camisinha sair. Que, na verdade, passar a vergonha disso acontecer é o mínimo que pode acontecer, além do que, de repente, você pegar uma doença ou até mesmo engravidar a menina. Então, compra o tamanho certo, nada de querer impressionar, nada de querer fazer presepada. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, encapa o boneco, que eu vou saber que você assistiu até o final. Me dê essa moral, isso é muito importante para mim, vocês assistirem até o final, vocês comentarem o vídeo, vocês curtirem. E isso me ajuda a continuar criando conteúdo aqui para vocês, beleza? E aí, se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá para você me mandar a sua pergunta, quando eu abrir o quadrinho de perguntas, você me manda a sua pergunta por lá, que pode ser que eu selecione ela para responder aqui, beleza? Eu vou deixar a playlist de perguntas que vocês têm vergonha de fazer, então, pode ser que eu já tenha falado sobre alguma dúvida que você tenha nesses vídeos que eu já gravei aqui no canal. Eu acho que esse aqui deve ser o sexto ou o sétimo, enfim. A playlist vai estar aqui no primeiro comentário fixado, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!